Meu bem, você me dá Loupa, molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Nada Nada melhor do que não fazer nada 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 Alô, alô, marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar Estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano O ser humano tá na maior fissura Porque Tá cada vez mais Então nós Nada melhor Nada 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 Melhor Do que não fazer nada 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 Melhor Do que não fazer nada Meu bem Você me dá Água na boca Se amém Mas É Se amém Na boca